O presidente Jair Bolsonaro vai dar posse hoje a Jorge Antônio de Oliveira no cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. E quem tem as informações da agenda do presidente é a repórter Luana Karen. Luana, a cerimônia vai ser à tarde, é isso? Bom dia. É isso mesmo, Mara. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República será às 5h30 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Jorge Oliveira é advogado, major da Polícia Militar do Distrito Federal e está atualmente na subchefia da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Cargo que deve continuar ocupando pelo menos por enquanto. O general Floriano Peixoto, que ocupava a Secretaria-Geral, vai assumir agora a presidência dos Correios. Mas antes da posse do novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda extensa aqui no Palácio do Planalto. Durante o dia, ele recebe, por exemplo, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil Onyx Lorenzoni e da Defesa, Fernando Azevedo. No final da manhã, o presidente Bolsonaro recebe cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, a academia que formou o presidente na carreira de oficial do Exército. Mara, voltamos com você. Obrigada, Luana.